Estamos aqui no primeiro quadro do programa Toca Aqui, que se chama Toca no Papo, onde iremos receber o estilista Tiago Parker e seu filho, Marco Parker. Espera, espera, eu tenho algo muito mais interessante para mostrar. E aí, vamos fazer travessuras, mocinha? O seu bebê deu um miraculo pra ele? Se prepare, Marco, pra devolver o miraculo. Eu fiz uma promessa para o mestre e eu vou cumprir. O seu tempo de raposa está contado. Majestade Hipócrates está aqui, para salvar e suprir o desejo de todos. Vão, eu vou por a coma. Traga esse herói para o mal. Isso, com certeza é o fim do mundo. Serbi, o que vamos fazer? Acho melhor entregarmos nossos miraculoos, ursinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho